Federal é 9090 estou aqui hoje pedindo a você a sua família o voto para Eurípides Júnior Eurípides conseguiu uma das maiores coisas para o benefício de nossa cidade foi criar o partido que é o PROS e tenho certeza que Planaltina como toda a nossa região metropolitana só irá se fortalecer tanto com o PROS como com a eleição de Eurípides Júnior não se esqueça 9090 esse é o número do nosso candidato a deputado federal no dia 5 de outubro não se esqueça de ir lá e dizer é fácil lembra lá do número a cobrar do celular 9090 e o número o número do Eurípides Júnior não tem como esquecer 9090 peça o seu voto Federal é 9090